olá meus amigos e minhas amigas gente hoje a gente vai fazer aqui uma garrafa térmica sertaneja lá do sertão da época de de 80 de 70 nem todo mundo poderia comprar uma garrafa térmica essa que eu trabalho na obra garrafa térmica todo mundo conhece ok mas aqui a que a gente usava lá gente era feita de cabaça gente isso aqui as tem algum lugar do 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 sertão que pode ter ainda as pessoas pegam essas cabaça fura aqui um 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 buraquinho aqui na tampa aqui no cabinho para pôr a tampinha e faz isso aqui enrola um tecido eu tenho aqui hoje gente eu vou tirar a garrafa aqui ó eu tenho aqui hoje aqui a cabaça vamos prezar de tecido aqui a gente tem esse aqui gente eu a gente comprou bastante para fazer pano de prato é tecido vendido por rolo a gente compra compra aqui no braz aqui em são paulo tem uma rua aqui que vende muitos e isso aqui gente ok vamos precisar de tesoura vamos precisar de linha gente e vamos precisar aqui de agulha tá aqui dentro a gente vai perfurar aqui aí tem que tirar todas as tem sementes que dentro tem sementes dentro tem sementes que acontece aí a gente tem que deixar um tempo com água porque ela tem um gosto amargo isso aí gente é uma preparação você não pode fazer hoje e já tomar água amanhã não você tem que fazer hoje esperar e quando água até essa garrafa sair um o gosto amargo da cabaça quem é do nordeste sabe muito bem o que eu tô falando aqui eu vou fazer gente também uma apresagem de uma cordinha tá por aqui eu trouxe aqui ó já cortei ali uma cordinha para gente amarrar aqui ó para a gente poder pegar ela o que é que acontece essa coisa aqui a gente dá assim um nó aqui e depois faz para gente agarrar como se fosse uma alça então vamos lá vamos ver como é que tá aqui olha só hein perfeito aí ó Legal, legal, legal Então é só tirar aqui Então eu tirei aqui Olha só gente, que perfeito Olha a maravilha Agora eu vou tirar toda a semente aqui Agora eu vou derrubar aqui toda a semente E essa semente aqui gente Eu já vou plantar Eu vou plantar isso aqui Entendeu? Você vai derrubar a semente e você vai limpar Tudo que tem dentro com água depois Você vai tentar limpar, ok? Olha só como é que ficou aqui Bem legalzinho, porque eu furei até lá dentro Então aqui gente, vamos aqui o processo Agora aqui eu peguei uma cordinha gente Aí eu vou dar um nó bem legal aqui Para vocês verem legal, legal Entendeu? Dá um nó muito bom Esse nó que eu dei aqui gente Ele não desata Olha, ele não desata É um nó, legal Então aqui eu vou fazer um nó de porco Vou fazer aqui um nó de porco aqui E esse nó vai ter que ficar escondido Então eu vou Vim aqui gente Vou vir aqui Vou abraçar aqui o gogó Lembrando gente, garrafa só é bom Se tiver um gogó Tem umas que tem um gogó bem grossão E a prumadinha E a prumadinha Essa aqui foi a única que eu achei melhorzinha Aqui no centro de São Paulo também No Brás Paguei 25 reais, tá bom? Olha só Olha só Para ir levar para a roça Para carapimato Plantar gente Aí a gente colocava a enxada no ombro E colocava aqui gente E segurava aqui Entendeu? E a gente ia levando ela assim Essa aqui levava água Isso aqui é o nosso costume Que a gente tem no Nordeste Vida sofrida Muito trabalho Entendeu? Pouco investimento Entendeu? Mas Sertão gente Confesso que tenho saudade ainda Dos sertões Só não volto para lá Porque é muito difícil As coisas no sertão Não tem investimento Senão eu voltaria Muito bom Um abraço aí Para todos os nordestinos gente Aonde em qualquer parte gente Eu tenho orgulho de ser nordestino Não estou no Nordeste Porque infelizmente Trabalho é pouco E a gente tem que Ganhar um pouquinho a mais Mas Boas Um abraço para todos os nordestinos Tchau tchau Agora Havendo feito aqui o processo Nós vamos aqui Nós vamos envolver essa garrafa Essa cabaça Com Pano Tecido Para que gente? Para que a gente Esse tecido Para que ele serve? A gente ia para o Pro cercado Para a roça Chegava lá Molhava esse tecido um pouquinho Ok? E colocava debaixo de uma sombra E esse tecido Ele esfriava Ele mantinha Ele mantinha Essa água Não gelada Mas fria A gente levava para a roça Bem friazinha E passava O dia todo Se fosse possível A água A água permanecia fria Se não deixasse no sol Se ficasse na sombra Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui Olha só Esse tecido aqui gente Ele é próprio Para fazer pano de prato A minha esposa Ela fazia pintura Em pano de prato Agora ela não tem mais tempo Mas ela fazia pintura Gente E ficava muito legal Então eu comprava de rolo Aquela desmanchou Então eu vou pegar aqui Vou medir certinho E eu vou envolver Isso aqui Eu vou envolver ela Todinha Aqui assim Envolver ela bonitinha Eu vou Envolver pouco tecido Que eu vou pegar um tecido Já usado Ok? Eu estou mostrando Isso aqui novinho Mas se você não tiver Novo em casa Tiver um usado Também dá certo É que eu tenho Esse novo aqui Então eu vou usar ele Ok? Olha só Aqui não é bem A minha área Costura Mas eu vou Fazer uma demonstração Mais ou menos Como é que a gente fazia Como é que as pessoas Faziam no norte Então eu vou Eu vou aqui Então eu vou dar um ponto Aqui primeiro Com a agulha aqui Para depois fazer o processo O que é que eu vou fazer Para começar aqui Então eu vou pegar aqui O pano aqui Com a agulha Uma agulha E uma linha Já vou dar um pontinho Para ficar mais fácil Para mim Fazer isso aqui E fixar aqui Aqui ó Então eu vou fazer Uma costura todinha aqui Nessa linha aqui Ou nessa cordinha aqui Já para Essa cordinha aqui Como ela não tem Aqui chama-se gogó Gente Isso aqui chama-se de gogó Certo? Como ela não tem um gogó Muito grande Tem umas que Tem uma cintura bem fininha aqui Então fica melhor Então eu vou Já vou pegar esse tecido Vou costurar aqui Na cordinha Para que a cordinha Não tenha o risco De escapar Aqui eu vou pondo aqui Ó Vou pondo aqui E vou pegando a cordinha E vou costurando Aí ó Legal ó Muito bom Olha ó Maravilha Isso aqui Minha mãe me ensinou Pregar botão Quando eu era novo Agora aqui ó Como é redonda Então você já tem que fazer isso aqui Você vai ter que Pôndo aqui os panos Para dentro Esticando Fazendo aqui Umas dobrinhas Aqui para dentro E vir Geralmente Geralmente no norte No nordeste Essa parte da cabaça A gente não colocaria O fundo Colocaria só no meio Mas aqui eu vou investir Eu vou revestir todinho Então aqui eu vou fazer assim ó Eu venho aqui Põe para cá Vou fazer isso aqui ó Vou dar um ponto aqui ó Ó Vou dar um pontinho aqui Com a linha Depois venho aqui ó Puxo para cá Do outro ponto E vai ficar legalzinho Pois então minha gente É assim a gente cobre Aqui eu coloquei só um tecido Mas o legal é pôr umas quatro voltas Para a água encharcar e demorar Enxugar gente Aqui nós temos que fazer a tampa Não deu tempo Porque está escurecendo Mas aqui você pode Arrumar uma rolha Um pouco grossa No norte a gente fazia Com talo de carnaúba Fazia direitinho Aqui é só põe uma tampinha Qualquer tampa que você conseguir Para cá É legal Agora aqui É só põe água dentro E aqui gente É a cordinha de De pendurar Tá bom Então essa aqui gente É a garrafa térmica Do sertão gente Pelo menos era De 80 79 Por aí Quando eu era garotinho Era Ah O que? Há 30 anos atrás Mais ou menos 35 mais ou menos Era essa A que nós usava Tá bom Então Ficamos por aqui E mais uma vez É que eu falei E lá a gente carregava assim O cercado Lá chamava assim Cercado Para roça Tá bom Então forte abraço aí Tchau tchau Fui Não esquece Deixar o seu like Conto com a sua inscrição Fui Tchau tchau Forte abraço Tchau